Quando falamos de Yonkos, um tremor na espinha de qualquer pirata surge somente por citar seus nomes ou mesmo por entrar em seus territórios. Os imperadores são piratas em que a lógica não se aplica, monstros a olhar de muitos e claro, todos querem fazer comparativos do que é realmente estar no nível de Yonkos. É um pensamento pra lá de interessante se também não fosse por um pensamento pra lá de afiado vindo de Zoro, que sabiamente uma vez nos disse. Os títulos são inúteis quando se trata de uma luta, o mais forte vence, isso é tudo. Muito se fala em qual será o papel definitivo de Roro no Azoro agora em Wano. Uma luta contra o segundo mais forte da ilha é um caminho muito interessante, mas por que não ignorar títulos e ir direto para o alvo principal? Kaido, Hilma, o deus da espada, se sagrou com esse título ao cortar a cabeça de um dragão. Zoro pode repetir esse feito? Ele vai superar o DEN de alguma forma? Bem, sim, há diversas dicas que quando Kaido cair, Zoro estará lá de pé. Quer saber as razões de como Zoro vai participar da derrota de Kaido e se sagrar como um lendário espadachim no país de Wano? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Pior geração, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo diversos fatos que existem dentro da obra, comprovando uma ligação para lá de curiosa em que Zoro vai estar presente ali, desferindo sim um ataque em Kaido. Assiste até o fim porque esse vídeo está muito legal, informações novas que talvez você não conhecia. Óbvio, antes de eu falar, se você é novo no canal, aproveita para inscrever, inscrever e dar uma grátis que já dispara aquele like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os fatos e a razão de por que Zoro estará lá quando Kaido cair. Primeiro de tudo, é preciso entender em como Oden se tornou um grande fantasma para Kaido. É um sentimento para lá de distorcido que o dragão possui atualmente, de que um homem só estará completo quando por fim encontrar a sua morte. O mais próximo que Kaido já chegou disso foi em sua luta contra Kouzuki Oden. E quando os retentores desse samurai o golpearam utilizando a mesma técnica de Oden, apenas desprezo ficou estampado no olhar de Kaido, pois ele disse que nunca haveria um samurai que poderia superar Oden. Esta frase, tenho que ser sincero, mexeu comigo, ela não foi colocada ali por acaso. Aliás, eu costumo dizer bastante que em One Piece nada é por acaso. Vamos interligar alguns fatos bem curiosos aqui. Kouzuki Oden nasceu na capital das flores do país de Oano como sendo o filho do Shogun naquele período. Kouzuki Sukiyaki, 59 anos antes dos dias atuais e começou a cometer atos ultrajantes logo na sua infância. Quando ele tinha menos de um ano, arremessou sua ama de leite para o outro lado da sala. Quando ele tinha apenas dois anos, ele conseguiu capturar dois coelhos com as próprias mãos. E aos quatro anos ele conseguiu um feito incrível de matar um urso jogando uma pedra enorme nele. Então Oden é também alguém sem lógica. Com quatro anos ele já tinha uma consciência corporal e uma força sobre-humana vindo diretamente do seu nascimento. Principalmente quando pensamos que aos seis anos começou a percorrer o distrito da luz vermelha e a participar de jogos em cassinos. Mas nosso foco é de Oden até os seus quatro anos porque é nesse ponto que Oden pode ter aprendido o seu estilo de duas espadas ao qual ele aperfeiçoou para o Oden Nitorio. Sim, Zoro teve um mestre para aprender a sua técnica. Vimos que seu estilo de duas espadas foi aprendido também por quatro de suas bainhas. Então é algo que pode sim ser aprendido e não uma criação exclusiva de Oden quando falamos do seu Nitorio. E é bem possível que quem ensinou Oden sobre o estilo de duas espadas foi o próprio Shimotsuki Kouzaburu, um membro da família Shimotsuki. Kouzaburu nasceu no país de Oano, mas partiu ilegalmente de lá há 55 anos atrás, exatamente quando Oden tinha quatro anos. Ele saiu ilegalmente para o mar e quem garante também que não foi ele que inspirou Oden a querer ir para o mar. E Kouzaburu acabou em uma vila lá no West Blue e ajudou a salvá-la de bandidos. Ele acabou se apaixonando por uma mulher do local enquanto treinava os aldeões em esgrima e decidiu por ficar naquela aldeia que acabou sendo rebatizada de Shimotsuki. Quatro anos depois ele teve um filho chamado Koushiro que é o mestre de Zoro. Ele possivelmente ainda vivia na aldeia cerca de uma década antes dos dias atuais, pois o Zoro uma vez ouviu um velho de sua aldeia utilizar o grito Sunachi durante os seus treinamentos ainda jovem. De acordo com o ferreiro Hitetsu, Kouzaburu é um lendário mestre espada Shin cujo artesanato era conhecido em toda parte. Suas obras-primas conhecidas são duas das 21 espadas, o Wazamono ao Wado Ichimundi e a espada Ema. Wado Ichimundi aguentou o golpe da lâmina negra Yoru que está de posse de Mihawk sem se quebrar e Ema tem a habilidade sobrenatural de absorver o haki de seu portador. O único a adormar esta espada até hoje foi o próprio Oden. Como um samurai de Wano, Kouzaburu é altamente habilidoso em esgrima tendo protegido uma vila de bandidos e os treinado na arte do espada Shin. Sendo um samurai também vindo do país de Wano, ele quase com certeza tem o conhecimento do conceito de fluxo, o Hyuou. Que Kou Shiro ensinou a Zoro bem no começo de seu treinamento. A habilidade que o espada Shin pode escolher entre cortar o aço ou nem mesmo marcar uma folha de papel com a sua lâmina. Então é bem possível que o estilo de duas espadas de Oden foi influenciado, se não totalmente ensinado pelo próprio Kouzaburu Shimotsuki. E que esse estilo, sendo algo básico, acabou também sendo passado para Kou Shiro Shimotsuki que depois passou para Zoro. Zoro lutou originalmente com duas espadas no início. Ele aprendeu o estilo Shin Nito Ryu que Oden também utiliza. Então quando Zoro atualizou para suas três espadas, ele passou para um próximo nível. Ele construiu o seu estilo de três espadas em torno das bases do que ele havia aprendido. Que era o estilo único de duas espadas que Oden também utiliza. Eu definitivamente posso ver Oden ganhando Ema e aprendendo pelo menos o uso básico do Nito Ryu com Kouzaburu. E aperfeiçoando para o que hoje é o seu estilo, Oden Nito Ryu. Assim como o Zoro também aprendeu o básico do estilo com Kou Shiro. E atualizou para o que conhecemos hoje do estilo de três espadas. Mas no fim, a base de seus estilos é sempre a mesma. Se pegarmos uma comparação dos golpes e mesmo posições, isso acaba ficando bem evidente. Eles são quase imagens espelhadas um do outro. Podemos pegar um exemplo no capítulo 961, onde vemos Kouzuki Oden com 18 anos derrotando o deus da montanha. Utilizando seu estilo de duas espadas com o golpe chamado Togen Shirataki. Que significa literalmente a cachoeira do paraíso. Oden acaba endurecendo as suas duas lâminas com um haki de armamento. E desfere um golpe poderoso na diagonal com cada uma de suas lâminas ao mesmo tempo. O estilo de luta de Oden tem uma grande semelhança com o Zoro. Apenas Oden utilizando duas espadas, enquanto o Zoro utiliza as suas três espadas. Podemos pegar nesta imagem, Oden flexionando ambos os seus bíceps. Para criar uma protuberância repentina nos seus músculos. Acumulando muito mais energia para um balanço poderoso das suas espadas. E é muito parecida curiosamente com o Nigorila que Zoro utiliza. A única diferença nas posturas e golpes são os nomes que aliás também tem trocadilhos muito semelhantes com comida. E que Zoro utiliza também outra espada em sua boca para formar o seu Santo Ryu. E por que isso é importante galera? Porque voltemos ao que eu disse logo no início do vídeo. Durante toda a batalha entre as nove bainhas vermelhas de Oden contra Kaido atualmente. Kaido continua sempre comentando que eles não podem se comparar ao poder de Oden. E que estão utilizando técnicas de espada que não chegam nem perto das dele. O que significa que ele se lembra exatamente da técnica que Oden utilizou. Porque a sua cicatriz ainda tem a memória da dor daquele ferimento. E Kaido chama todas as tentativas de ataque das bainhas apenas de uma tentativa de copiar Oden. Uma imitação barata. O que faz sentido pois os retentores de Oden nunca foram treinados sobre o estilo de Oden. Eles queriam aprender sozinhos para se destacarem como sendo o retentor número um. A técnica apesar de igual ainda não era refinada. Mas agora temos Zoro que treinou, dominou, aperfeiçoou e superou o estilo de duas espadas. Adicionando uma terceira e criando algo completamente novo. Eima a única espada que feriu Kaido está de sua posse. Somente Oden dominou ela. Mas eis que Zoro agora a utiliza. Mas se notarem nos últimos capítulos. Zoro não sacou Eima ainda. Ele utiliza o Ado, o Intimondi ou a Sandai Kitetsu basicamente porque ele aguarda para o momento certo e mais oportuno. E esse momento deve chegar quando por fim tivermos Kaido versus a pior geração. Porque depois de derrotar as bainhas de Oden, Kaido vai lutar contra aqueles que ainda ousam desafiá-lo. E além da sua imaginação, um deles pode o atacar com a espada que foi de Oden, a lâmina Eima. Até agora a única espada que conseguiu ferir sua pele dura. A lâmina que contém não só a vontade de Oden, mas o seu portador. Que não somente foi treinado no estilo de duas espadas que Oden utiliza. Mas atualizou para um novo estilo de três espadas. Obviamente não estou dizendo, nem acredito que Zoro mate Kaido ou mesmo dê o golpe final. Mas como a emboscada dos bainhas vermelhas deu a Kaido uma espécie de flashback de Oden permitindo que ele fosse ferido. O ataque de Zoro pode sim causar novos traumas maiores. E permitir que os ataques de Luffy e de seus companheiros sejam muito mais eficazes. O que eu acho que reforça bem essa ideia de Zoro realmente igualando os feitos ou superando Oden com uma ferida nova. E que fará Kaido vacilar. É que o seu chifre também pode ser cortado. Sim, nos contos de Momotaro que o ano tem se baseado para criar personagens, locais e até mesmo a história. Temos a viagem do jovem Momotaro em direção a ilha de Onigashima para derrotar os temíveis Onis. E o chefe daqueles Onis, daqueles demônios acaba sendo derrotado quando curiosamente tem o seu chifre cortado. E acaba perdendo o seu poder espiritual. Todas as dicas foram dadas. O estilo de Oden sendo superada. A lâmina com a sua vontade sendo domada. E a frase de Kaido de que nenhum samurai poderia superar Oden. Isto vai deixar Zoro com um grande renome dentro do país de Oden após o fim do arco. O espadachim que domou Ema e repetiu um feito que somente dois lendários samurais já fizeram. O de encarar e ferir um dragão, Oden e Ryuma. E quando pensamos em Ryuma é sempre bom lembrar que o seu nome curiosamente é Shimotsuki Ryuma. A origem do Oden Nito Ryu e do Santo Ryu de Zoro está diretamente ligado à técnica do Deus da Espada. Oden morreu cedo e não pôde terminar seus feitos ou aperfeiçoar sua lâmina. Mas Zoro ainda trilha o seu caminho para ser o maior espadachim do mundo. Sunat significa jogue fora o seu nome e o seu raciocínio. Zoro conhece o grito mas não o seu significado. Pelo menos não de forma literal. Porque em seu espírito ele já vivencia isso. Zoro um dia fez uma grande promessa que seria tão famoso que até o céu ouviria o seu grande nome. E sem saber disse algo bem curioso. Que quando ele decidiu seguir o seu sonho já havia descartado a sua vida. Então é isso galera. Todas as dicas dadas aí. O estilo de Oden sendo superado. A base é a mesma que o Zoro utiliza. Vocês podem ver pelas imagens. Que as posições até mesmo as técnicas. Que tem esses trocadilhos com nome de comida. Faz muito sentido. Zoro domando Ema já foi uma grande dica desde o início. Mas agora esta frase de Kaido que nenhum samurai poderia superar o golpe de Oden. Meus amigos isso me incomodou bastante. Eu tinha que fazer esse vídeo e juntar alguns pontos e alguns fatos. Para vocês ficarem bem ansiosos aí com esse golpe que vai vir. E aí? Zoro vai cortar o chifre de Kaido como nos contos de Momotaro? Eu aposto que vai sim. Quero saber sua opinião. Deixa aqui embaixo. Me diz aí o que você achou. Aliás me diz o que você achou desse vídeo também. Deixa um like. Meus amigos até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.